Sorofado Comecei Vivo um poema cantado E um falo Cantei Eu falei Eu posso dar-me Mas ponho aula a cantar E as almas sabem escutar Chorei Chorei Poetas Do meu peito Troncos Do meu juiz De vida Que nos juntou Se você Não estivesse ao lado Então Não havia Amor Nem pediste Como sou Neste bom Que a duridade É culpa de todos os poetas Poetas de encaminho e de amor O ar e sorriso Mas bendita esta loucura O ar e sorriso Mas bendita esta loucura O ar e sorriso Não estivessem ao meu lado Então não havia tempo Nem me dizes que eu não sou Se vocês não estivessem ao meu lado Então não havia tempo Nem me dizes que eu não sou Aplausos 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 Aplausos